Fala galera! Lugum Games falando aqui pra vocês! E bem galera! Eu tô jogando aqui hoje o GTA V! Pra vocês! E galera, é só uma zoada Porque, olha só! Eu não tô... O Michael e o Franklin Eu só tô na missão do Trevor Porque o Michael e o Frank Tão em Los Santos E eu comecei a missão do Trevor Eu comecei a vir na cidade do Trevor hoje Então galera! Vamos começar esse jogo aqui logo Eu ia dar um soco na van aqui Mas deixa quieto Eu vou marcar aqui galera! Pera aí! Pera aí! Eu vou... Se o Franklin e o cara tá indisponível Eu vou lá pintar essa caminhonete do... Marcar aqui? Eu vou lá pintar essa caminhonete do... Do Trevor aqui que tá muito feia, velho! Nossa! Vamos lá Trevor! Liga aí! Beleza! Ó, mensagem aqui Trevor, você já devia ter recebido o pagamento do Oscar Pelas armas e pistas Do... Estafaria... Ah, meu Deus! Quanta! Eu não vou ler essa mensagem, velho! É muito chata! Vamos... Seguir aqui no mapa Tem uma cachorrinha chorando aqui, galera! E eu vou te contar um negócio Eu ganho... Eu tenho que cortar o vídeo, galera! Espera um pouco! Ela tá chorando aqui! Beleza, galera? Voltei aqui! É que a minha mãe comprou uma cachorrinha pra minha irmã E agora ela tá chorando aqui, mas ela é bebezinha, ela já parou Esse som aqui tá muito alto Meu Deus do céu! Vamos lá pintar as caminhões... Eu vou pintar, não sei, de cromado Ou de... Ou de branco, velho! Eu tô em dúvida Vamos lá, Trevor! Yeah, motherfucker! You, motherfucker! Let's go! Nossa, é que nem as costas que eu tô... Dei tanto jogar Grand Theft Auto V Mano, lá em Los Santos tem uns carros da hora, velho Eu com o Michael, eu peguei um Camaro, velho É imitação de Camaro, tá entendendo? Sabe aquele carro branco com uma lista vermelha? Se você tem o GT-5 É... É Camaro aquilo lá, é imitação do Camaro E o Mustang é... É quase parecido, velho Só que... Mais ou menos... Ida igual, entende? Não, não é Não é Vocês não tão conseguindo ver o mapa, porque... A câmera tá posicionada no meio Se eu fosse lá pro mapa Tem que virar aqui Se fosse lá pro mapa, eu até... Eu não gosto Acho que é aqui, é aqui? É aqui, galera Vamos lá Entrando Esse aqui é português com legenda Vocês não tão conseguindo ver a coisa do Trevor? Não sei porquê Acertar veículos Velho, vou ter que pintar esse negócio Tá muito feio É... Paralelo, buzina, capô Deixa eu ver a buzina Olha a buzina, galera Eu vou pôr uma normal Buzina de caminhão Beleza Pintura Corpo decimal É, cromado, clássico Banho, metálico 1.200 Que se perde O veículo tá cromado aqui, galera É meio preto Não sei Tá cromado Meio preto É Tá mais zobedo Ahn... O carro que já tá feio Do que já é Mais feio do que já é, velho Paralamas O que que é paralamas? Ah, esse negócio aqui Eu vou deixar assim, olha Assim fica mais... Legal Velho, o Trevor Ele tem algum problema com o dinheiro, velho É Ele tem o que? 168.930 reais E o que? Nossa Barulhando a rua aqui Ô, meu Deus Filipe, indagem, capô Que fé Pera aí Parece um bagulho aqui do Xbox Verdade de memória Tá, que fé Vamo lá Tá cromado aqui Tá meio consertado Tá mais legal do que tava, galera É mais legal do que tava É verdade esse negócio aí Pera aí Eu vou... Esse rádio tá muito chato Los Santos Pera aí Essa música tava da hora Não Volta naquela Ó, peguei aqui o celular Ó, vou te mostrar um negócio, galera Olha Vou mostrar um negócio pra vocês Se vocês não sabem ainda Dá pra navegar aqui na internet No... 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 No GTA Pegar aqui o celular de novo You motherfucker Let it go You motherfucker Yo... You motherfucker Eu não vou tirar foto do Trevor Ele é muito feio Coitado do celular dele Vamos lá pra casa do Trevor Vamos marcar essa casa, Trevor É Trevor Galera, eu fiz aquela missão De roubar a joelheria, velho Foi muito fácil, velho Quem não sabe fazer aquela missão De roubar a joelheria Com o Michael e com o Franklin E com a gangue deles Mano Uh, velho Vamo lá voltar pra casa do Trevor Aquele trailer pobre lá Velho, ele tem todo esse dinheiro no gasta Não, velho Não, velho Ele tem problema Mas... Quando eu chegar em Los Santos Com ele Eu, velho Eu vou comprar uma casa decente, mano Porque, velho O... Até agora No meu GTA 5 do Xbox A casa mais legal Que eu achei Mais da hora que eu achei Que foi a do Michael Que tem uma quadra de tênis Quando eu chegar em Los Santos E desbloquear o Michael Trevor Franklin Eu mostro pra você É... Michael Jogando tênis com Amanda A sua mulher E o seu filho Jimmy Que é um idiota Principalmente um idiota E... Nossa, que idiota Esse rádio Isso é muito chato Aê Negão Niga Quem não sabe... Quem sabe que é niga Bota aí nos comentários Niga Acho que tem que virar Aqui Ah, galera Dá pra marcar nesse mapa aqui É tipo um GPS Aqui Tá passando um gaseiro aqui, galera É muito chato Ah, sai daqui, gaseiro Droga Sai daqui Oh, tô chegando Tinha um carinha de coisa zuia Poxa, que é na minha casa Não, acho que não tem Uma missão principal Pra eu fazer Mas tem missão secund... Não, tem missão principal, sim Ó, o carro tá tudo cromadão aqui Bem da hora Reformei ele todo Deixa eu deixar ele aqui É... Gay Olha como vocês veem Como é que é a casa do Trevor, velho Que coisa mais nojenta É tão velho na minha casa É meu amigo Ele que... Fala a verdade Cara Estamos de... Estamos sendo observados Ouvidos E... Tá em português Legenda, galera Então toda missão que fizer Tem em português Já que eu mostro pra vocês uma coisa Ó, aqui tem o banheiro Que é uma nojeira O quarto dele Que é uma nojeira Que dá pra salvar o jogo Aqui, ó Eu aperto aqui E aparece Quer salvar o jogo E eu falei isso Não Mas, gente Só fui pra você Como é que é o Trevor Aqui Eu não vou poder Ir com o Frank Nem com o Michael Porque eu tô aqui Só com a missão do Trevor E... Não... Ainda... E tá desbloqueado O Frank e o Michael Mas eu desbloquei os três já Mano... Mas demorou Pra desbloquear o Trevor, velho Não demora tanto Mas demorou um pouco Que coisa bizarra Não, velho Se eu acusasse pra pegar ela Que coisa mais bizarra Isso que é bizarro Mordafaga Não, não é isso Isso é bizarro Iá Não Caramba, velho Não consigo Peraí, 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 peraí Bizarrece Puta que pariu Vai Isso é bizarro, velho Não Beleza, galera Mas então é isso Só que eu vou mostrar aqui pra vocês Beleza Agora eu vou mostrar um pouquinho Da minha cara Só pra dar um recado pra vocês GTA 5 Viu, madafaga Beleza, então, galera É... Aqui Maggie Elisa Maggie Elisa Olha que bonitinha Oh, fofinha Fofinha Me deu o céu Maggie Ela gosta de brincar, galera Ela é muito ciumenta É pra... É pra... Peraí Ô, Maggie Você quer apanhar, Maggie? Pô Vai pra lá Galera, galera O meu Xbox Ele só tem 4 gigas E eu precisei Eu precisei desse pendrive De 16 gigas Pra... Coisa aqui Olha só Ó, controle aqui Ó, aqui o Trevor Se vocês imaginarem que eu tava jogando mesmo Ó Muito louco, velho Não Pra passar pra missão do Trevor Você tem que roubar a julheria Mano Um jogo... Esse jogo aqui vem dois CDs Vem dois CDs Mas se eu comprar um jogo original, velho Poderia ver uma coisa mais da hora Só vem aquele papelzinho aqui, velho Muito chato, mano Não pode ler Manda foca Mas é isso aí, galera Vou fazer umas missões aqui principais Ver se eu consigo pro Trevor Lá pra Los Santos Que aí, cachorra Ô, caramba Mas então é isso, galera Espero que tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Seu favorito Meu cabelo todo bagunçado Eu sei, eu sei Mas é isso, galera Fui, galera Tchau